Malhação, seu lugar no mundo. O ex-marido de Bia conseguiu abalar sua relação com Rubem. Acredito que vocês vão continuar brigados. Mas a paixão desses dois vai falar mais alto. Não podia achar que você fosse capaz de beijar o Nilton. Me desculpa. Eu fiquei com muita raiva dele, muita. Eu fiquei com senha de você, eu moro muito, senhores. Eu devia ter deixado aquele cafajé, chega perto de mim. Eu fui idiota. Não, você não foi idiota. Hoje, Malhação. Hoje, Malhação.